Olá, sou José Carabalho, sou engenheiro agrónomo na Miniderostate. Está a ser muito motivador e desafiador porque posso contar com todos os recursos disponíveis para alcançar os objetivos pretendidos. Todos os dias tem sido uma descoberta. Temos identificado outras plantas para além das videiras, das oliveiras, tais como amendoeiras, figueiras, paraeiras e marmeleiros. De grau a de grau se eleva a Menindor Estates e as imensas possibilidades nos fazem alargar os nossos horizontes. É com enorme prazer que podemos contar com a partilha de conhecimento do professor Nuno Magalhães, que é uma referência no mundo da viticultura, que nos faz levar a bom rumo. Eu o chamo Nuno Magalhães, fui professor da Universidade Transmoncial de Douro, no setor da viticultura, durante 30 anos, mais ou menos. Entretanto, aqui há a questão de 3 anos, foi-me solicitado um parecer sobre uma quinta que potencialmente pudesse produzir bons vinhos de mesa, tintos e brancos, e também, obviamente, vinho do porto. Essa quinta chamou-me particular a atenção por 3 factos históricos. Primeiro, a localização. É uma quinta que se localiza numa zona nobre da região do Douro, no sentido da produção de vinho do Porto, de alta qualidade, e também de vinho de mesa do Octo. Isso é um primeiro aspecto, é o fator da localização. Um segundo, teria a necessidade de haver uma quinta que fosse multifacetada em termos potenciais. Potenciais no sentido de produção de vinho do Porto, do letra A, que é a melhor, no sentido de poder produzir vinhos tintos, também de alta qualidade, de vinhos de mesa, e também de vinhos brancos. Ora bem, é uma quinta que tem a particularidade de ter uma diferença de altitude notável, junto ao rio, a 100 metros, cerca de 100 metros de altitude, até 500 ou 500 e tal metros, o que revela potencialidades distintas. Ou seja, poderia ser feito um vinho do Porto, as cotas mais baixas para o Porto, para os tipos Townie ou Vintage, e por outro lado, o vinho de mesa, tinto e branco. Portanto, estariam reunidas as condições, não só em termos de altitude, mas também de exposição. Temos exposições do nascente até ao poente, portanto, com potencialidades vitícolas distintas, em função dos objetivos pretendidos pela energia, e, portanto, com uma dimensão muito equilibrada, ou produzir vinhos de lá com um misto de mercado, que seja muito favorável para o seu lançamento, para a sua visibilidade em termos nacionais, e futuramente internacionais, se não até bastante em breve. Legenda Adriana Zanotto